Fala rapaziada Estamos aqui na seva galera Apenas 5 e 10 da manhã Já estamos aqui em cima Não dá pra ver a seva ainda galera Mas eu quero mandar aí um Um seva aí pra nosso amigo aí Luiz José Lima galera Sempre assistindo aí o vídeo aí Nosso amigo aí Luiz José Lima Que é cadeirante né galera Sempre tá assistindo aí Nossas aventuras E nossas caçadinhas Muito obrigado meu amigo Luiz José Lima Tamo junto, forte abraço meu amigo É isso aí galera Já escutinha vem Quero convidar vocês a participar da nossa rifa Tá lá na rifa lá do Lundetinha Rossi A cota 5 reais Primeiro e segundo lugar Tá baratinho galera O link tá no comentário fixado E na descrição Entra aí e participa Beleza Tá quase fechado É isso aí galera Então aí Vimos de tarde aqui galera Não veio nada Fez igual o outro dia Que eu vim de tarde E elas Não apareceram De nada de manhã Elas apareceram Então tão aqui Ontem nós botemos Um saco de manga Muita manga mesmo Deixa eu ver se dá pra focar aí pra vocês Deixa eu ver aqui Olha lá Arruma lá Um saco de manga bem feio E aí vamos ver se ela já aparece aí Fica aí no vídeo Qualquer novidade eu tô Passando aí pra vocês aí Qualquer picanha garantida Filé mignon Tamo passando aí pra vocês Beleza Tamo junto E até já Tchau Se inscreva no canal. Eita, rapaziada. Vamos lá pegar o frito, galera. Seis e meia agora. Desce cedo. Onde eu tô aí, galera. Bem embaixo e meia. Afasta aqui um pouco aqui pra mostrar pra vocês. Olha aí, ó. Baixinho mesmo, galera. Olha o chão aqui, ó. Onde eu tô aí, ó. E a bicha nem me vê, galera. Vou pegar o frito aqui. A selva tá boa, danada, galera. Tem uns soniquinhos que tão pegando as mangas. Tão levando lá pra ali, galera. Mas tão comendo aqui uns soniquinhos. Comeram muito. Ela veio 5,40. Vem 5,40. Dá pra... Tem de ser de ser, galera. Veio duas. Bateu o pé bem pra ali, ó. Veio duas, galera. Pro mesmo lugar daquele dia. E essa aqui entrou. Eu consegui pegar ela aqui, galera. Veio duas, uma grande lá. E não encostou, galera. Encostou essa aqui. Deixa eu dar um jeito aqui, galera. E não é muito grande também, galera. É boa. Mas não é igual a primeira que eu peguei. Que eu peguei um primeiro ano. A primeira que eu peguei aqui foi gigantesca. E essa é menorzinha. Do tamanho da segunda. Dá um frito bom. Dá um frito bom, galera. Muitos juriti cantando, galera. Olha. Em breve vem tá a temporada da juriti. Pra gente fazer uma caçadinha bruta. Tá beleza, juritizando. E a máquina aí, velho. Eu vou subir, galera. Pra desmanchar aí. O negócio aí. Nossa espera. Já já voltei com vocês. É isso aí, rapaziada. Finalizando mais uma caçadinha. Garantimos aí o frito, galera. Vamos aqui com a original. Vamos. Agora vamos fazer o frito. Agora que é 7h13. Já garanti mais aí a picanha, galera. Agora, rapaziada, a selva tá boa, viu? A selva tá boa mesmo, galera. A selva tá... A selva tá boa mesmo. Escuta, eu gosto de manga, viu? Aqui nesse pé de... Se não me engano, aqui é... Esqueci o nome. É isso aí, galera. Veio duas, como eu falei pra vocês. Veio duas cutigas. Uma era gigante. E a outra era menor. E a grandona. Pegou uma manga e saiu. E foi o jeito a... Derrubar a outra que ficou, né? A gente ficar sem frito. Vai conseguir pegar. Vai dar um bom cozinhado, galera. Um bom frito. E é isso aí, meus amigos. Tamo de volta. Desde já. Quem queria participar das rifas. Tamo aí, galera. Pode entrar aí e participar das rifas. Beleza? Link na descrição. E no comentário fixado. Beleza? Entra aí e participa. Daquela fruta aí pra gente. Beleza? Baratinha a cota, galera. Apenas cinco reais. Da lunetinha Rossi. Beleza? Entra aí pra se você escolhe o produto ou o valor. Beleza? Tamo junto. Até a próxima.